Deixa eu contar um segredo pra você, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque no final dele eu descobri que este microfone aqui não estava funcionando. É, você pensa que a vida é fácil? Não, não é fácil não, a vida é bem difícil. Existem algumas expressões quando a gente fala que é muito estranho, tipo aquela expressão Ah, eu quase, eu quase perdi a cabeça. É estranho pensar nisso, né? Perder a cabeça. Parece que a sua cabeça vai simplesmente sair do corpo e ficar flutuando por aí. Nossa, isso é estranho, né? É muito estranho isso. Tchau! Aproveitando que a gente tá falando de cabeças, né? Cabeças flutuantes. Eu vou mostrar pra você nesse vídeo como eu fiz um efeito de cabeças flutuantes, que eu usei em um vídeo alguns meses atrás. Mas melhor do que tentar te explicar é te mostrar. Então veja aí qual foi esse efeito. Eu não sei porquê, mas eu tô com uma sensação de que tá faltando alguma coisa nesse cenário, sabe? Tipo, alguma coisa ali, assim, alguma... E se eu colocasse a minha cabeça ali? E se eu colocasse mais uma cabeça? E mais uma cabeça? É, agora eu acho melhor parar, né? Ficou uma coisa meio medonha. Então, uma coisa muito estranha. Então, saiam! E aí, curtiu? Que bom! Porque agora eu vou mostrar pra você como eu fiz esse efeito. Você está preparado? Você vai vir comigo? Você não vai me abandonar? Então, let's go! Ah, eu sempre quis falar alguma coisa em inglês. Ah, mas ficou muito estranho isso, né? É, ficou muito estranho. Melhor parar. Eu não vou fazer mais isso não, tá? Eu prometo. Pra fazer esse tipo de efeito, na própria filmagem, eu fiz a movimentação imaginando que seria como mágica. Quando eu me mexesse, as cabeças iam aparecer. E depois, eu fiz três poses diferentes durante o próprio vídeo, pensando na ideia de que as cabeças ficariam uma em cima da outra. É, eu sei. É bem ridículo isso. No After Effects, eu usei o recurso chamado Freezy Frame no momento das poses. Com isso, eu pego o momento do vídeo e congelo. É, na verdade, não era isso que eu queria dizer. Mas... você entendeu a ideia, né? Aí, foi só recortar cada uma das cabeças usando a Pen Tool. Me baseando no vídeo principal, eu fiz as cabeças aparecendo nos momentos da movimentação das minhas mãos. E pra dar um charme, eu fiz uma animação simples dela surgindo, seguindo aquele princípio de animação que se chama amassar-esticar. 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 Agora que eu percebi que parecem aquelas músicas de desenhos de criança, sabe? Amassar-esticar. 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 Vamos juntos, todos nós. Você aí, eu aqui, eu percebi que isso é muito ridículo. É melhor parar porque tá ficando muito estranho. Por favor, não saia do vídeo. Continua aí. Eu vou levar isso aqui a sério. Eu também usei o efeito chamado Turbulente Displace pra criar uma sensação de ondas quando a cabeça aparece. E pra melhorar ainda mais, no momento que a cabeça surge, eu coloquei um vídeo de fumaça. Desses que você pega na internet mesmo, sabe? Fumaça pronta. Fumaça! Não, não. Não. É muita fumaça. E por fim, animei todas elas saindo da tela. Um detalhe importante é que pro momento que elas chacoalham, eu usei uma expressão no After Effects chamada Wiggle, que faz exatamente isso. chacoalha. Depois de tudo isso, o que é que nos resta? Conferir o efeito final. Sabe de uma coisa? Eu gosto muito de fazer esses efeitos especiais nos vídeos. Mas e você? Você também já pensou em fazer os seus próprios efeitos especiais? Sim! Sério? Poxa, que da hora. porque eu tenho uma novidade muito louca pra te contar. Eu acabei de lançar o meu mais novo treinamento de efeitos especiais com After Effects e Premiere. Nele, você vai aprender mais de 40 tipos diferentes de efeitos. Dentre eles, alguns são efeitos de ilusão de vídeo e outros são efeitos especiais. Começando por efeitos como sumir, pegar objeto no monitor, perder a cabeça, passando para outros efeitos, como garras do Wolverine, visão ciclopes, tiro no estilo sci-fi, ataque do dinossauro e muitos outros efeitos. E fora isso, ainda vamos falar de configurações na filmagem, sincronização de áudio e vídeo, tratamento de cores, interação entre After Effects e o Premiere, entre outras coisas muito importantes. Tem coisa pra caramba nesse treinamento, mas eu acho que pra resumir tudo isso que eu quero te falar em uma única frase, você não pode perder esse treinamento. Ah, e não esquece, você aí que é inscrito no canal tem maravilhosos 30% de desconto, é isso mesmo. Não só nesse treinamento que eu falei, mas em todos os meus treinamentos. Mas pra você usar esse cupom de desconto, é muito simples, hein? Você acessa a página com o treinamento que você quer comprar, e aí, na hora que você clica em comprar, na próxima página, lá embaixo, tem uma área escrito digite aqui o seu cupom. É só você colocar o cupom que tá aí na descrição do vídeo também. E pronto! 30% de desconto! Eu tô fazendo isso porque eu acho que é como se fosse um tipo de efeito mágico, assim, entendeu? Não, eu sei que não tem nada, mas é só pra você entender que eu queria que fosse uma coisa mágica. Os finais de vídeo são sempre muito chatos, porque a maioria das pessoas fala as mesmas coisas. Se inscreve, dá like, blá, 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 blá. E eu não gosto muito dessas coisas, então pra gente terminar logo isso e não sofrer nessa despedida, eu só queria te dizer adeus E a gente se vê na próxima sexta-feira Se bem que foi engraçado isso Porque quando você fala adeus, parece que é pra sempre E se a gente vai se ver na sexta-feira Não é adeus, seria tchau Mas você entendeu, eu só queria fazer uma coisa Dramática